Olha, uma briga chamou a atenção, você sabe que a Covid disparou, né? Disparou a Covid-19 anos, disparou a Covid-19. E na farmácia São João, lá em Jandaia, só um ponto de referência, porque foi de fronte a mesma que aconteceu, um menorzinho e um maior. O menorzinho, olha lá, olha o tamanho lá, o tamanho lá. O menorzinho falava, você é grande, mas você não é doido não, velho. E o palmeirense, rapaz, para, rapaz, para, rapaz, não quero brigar com você não. Ué, você é grande, mas você não é doido não. E o pequenininho com corote de cachaça no bordo, rapaz. E corote de cachaça, e vocês sabem que o Bebo, baixinho ainda é valente, né, rapaz? O tal do baixinho da Bebo é mais valente ainda. Mas brabo, rapaz, brabo igual um coelho. E falava para o grandão, você é grande, mas você não é doido não, olha lá. Você é grande, mas você não é doido. Adivinha o que aconteceu, olha lá. Olha aí, olha o desfecho. O grandão enjoou de falar, para, para. Sentou a mão na cara dele, rapaz. E aí esse pessoal na fila aí da farmácia para fazer o teste do Covid, assistiram.